A arte e a prática de falar em público, o desenvolvimento da oratória ajuda não só fortalecer a confiança, mas também a autoestima do profissional. Hoje a gente recebe a querida Islândia Piauí Lino, que é oradora, e isso explica pra gente a importância de falar bem, de se comunicar bem, principalmente em público, né Islândia? Bom dia. Bom dia Carla, bom dia aos telespectadores da TV Meio Norte, prazer imenso. Prazer imenso também ter você aqui com a gente. Olha, muitas pessoas mandaram mensagens aqui pro programa, porque tem muita gente assim, que tem medo de falar em público, seja por vergonha, por falta da habilidade, ou mesmo por fobia, assim, o desenvolvimento e prática da oratória, com certeza eles podem ajudar muito essa realidade, né? É verdade Carla, essa coisa de falar em público, o medo, é o grande gargalo da humanidade. Inclusive uma pesquisa realizada em todo o mundo, mais precisamente nos Estados Unidos e da América, apontou que o maior medo do homem é o medo de falar em público. E olha que foi elencado situações que eu diria cruciais, o medo da morte, o medo de águas profundas, o medo de insetos, mas o medo de falar em público liderou consideravelmente essa pesquisa. É tão importante, não simplesmente se falar bem em público, mas trabalhar também a autoestima, valorizar as pessoas, as instituições nas suas posições relativas. A gente vê que às vezes a pessoa diz assim, ah, eu já falo bem, eu não vou fazer oratória, que eu já tenho uma boa dicção, sou eloquente. Mas o oratório envolve muitas coisas, não é só falar bem, é você ter a capacidade de persuadir, de convencer, e convencer é diferente de manipular, certo? Às vezes a pessoa diz assim, ah, eu vou, a minha capacidade, a capacidade que eu tenho, eu vou conseguir convencer qualquer pessoa, mas para eu fazer isso eu tenho que falar com convicção, com seriedade, com credibilidade, passar isso para as pessoas e dizer, olha, isso vai ser bom para você, e explicar o porquê. Ali eu consegui persuadir com honestidade, com verdade, e não simplesmente para querer trapacear, querer fazer algo que não é benéfico e que é maléfico. É, inclusive tem algumas pessoas que também dizem assim, ah, mas eu já falo bem, como você mesma disse, eu tenho uma ótima oratória, eu sei falar muito bem em público, eu sei discursar muito bem, mas existe um porém, gente, de nada vai adiantar você ser uma pessoa com uma boa oratória, você discursar bem, se você não tiver um entendimento de causa do que você está falando. Estudar é necessário, estudar é preciso, é preciso que você entenda aquilo que você vai se propor a falar, não simplesmente você lê alguma coisa, porque também acontece muito isso, a gente tem visto muito isso, por exemplo, em tempos de redes sociais, que as pessoas hoje, elas conversam na internet, elas colocam ali um teleprompter, elas leem, elas fazem ali toda aquela situação, mas na hora realmente do entendimento de causa do que ela está falando, ela não sabe nada daquilo, e isso é um problema também. É um problema, porque é algo que ninguém vai substituir. Sim. Tem um momento crucial que você tem que se expor, numa reunião, numa palestra, numa entrevista, quando as pessoas chegam, profissionais muito gabaritados, advogados, coaches, eles dizem, ô Islândia, eu fui convidada na entrevista. Mas eu não sei o que falar. Eu disse, como você não vai? Não, porque eu não estou preparado, eu estou com medo, com receio. Eu disse, não, mas é uma oportunidade você divulgar o seu trabalho. E às vezes eu faço esse tipo de trabalho com pessoas de última hora, sabe? Pelo Zoom, fazemos online. Você dá toda essa orientação, né, Islândia? Toda essa orientação, exatamente. Como falar o microfone, a câmera, como criar uma, digamos assim, uma relação boa, né, na entrevista. Porque o mais importante é você encantar as pessoas, é tocar o coração das pessoas. Sim, sim. E ter segurança do que você está falando. Claro. E saber que o que você está falando, ele tem um verdadeiro sentido ali. Em qualquer situação que seja, vai dar uma palestra, você tem que ter firmeza naquilo que você vai falar. Você vai dar uma entrevista, você tem que ter firmeza naquilo que você vai falar. Não é só porque você tem o dom da palavra, você achar que você vai chegar e vai falar, porque vai chegar uma hora que você vai se perder no meio do caminho. Por quê? Porque se você não tiver entendimento do que você está falando, é difícil. Então, eu vou deixar essa super dica para você que está assistindo aí o nosso programa. A Islândia é uma profissional super competente, que pode ajudar você aí a enfrentar esse problema com a comunicação, né? Você que de repente está se preparando, inclusive politicamente, você é uma pessoa política, mas você, na hora da oratória, você ali se perde muitas vezes, né? Então, em várias outras situações, você é jornalista, mas você diz assim, ah, eu queria tanto trabalhar em televisão, em rádio, mas eu não consigo, porque eu só vou para a escrita, mas você tem vontade de trabalhar como um apresentador, como uma pessoa na rádio, né? Um locutor. E falta realmente em você essa segurança, porque a oratória, o desenvolvimento, nada mais é do que a segurança que você precisa ter em você mesma. Exatamente. E só para finalizar, às vezes as pessoas dizem, ah, fulano já nasceu com o dom de falar em público. Até o Mário Cortella, que é consagrado, né? Ele diz que às vezes ele se aborrece quando as pessoas chegam nele, que numa certa ocasião a pessoa diz, ah, doutor, o senhor foi brilhante na sua palestra, mas é esperado, afinal de contas, o senhor tem o dom da palavra. Então, quando a pessoa pensa dessa forma, ela desconsidera todo o trabalho que você fez. O estudo que você teve que passar, o que você investiu em você financeiramente, as participações nos congressos, aprender com pessoas mais capacitadas. Então, não é só o dom. Tudo bem, às vezes a pessoa tem uma desenvoltura natural. Eu, desde criança, eu sempre gostei, né? Mas não adianta ter a desenvoltura natural se não tiver entendimento de causa, não estudar e não aprender realmente, tá? Obrigada, viu, Islândia, pela participação do programa. Eu te agradeço, tá? Um prazer imenso, viu? Estar aqui hoje, você é uma pessoa admirável. Obrigada, meu amor, pelo carinho. Obrigada a você que está aí do outro lado da telinha, que ficou com a gente até agora. A semana está só começando. Continue aqui na Rede Meio Norte, fica com Deus e até amanhã, se ele quiser. Beijo.